Vamos abrir em Gênesis capítulo 13, versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos Carvalhais de Manri, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Esses serão os versículos que leremos para o momento. Eu acho que nessa altura do campeonato, vocês já estão bem cientes que o nosso tema são as insondáveis riquezas de Cristo. Especialmente nas sessões à noite, nós temos compartilhado de Dan a Beersheba. Ontem à noite, nós vimos que após aquela separação entre Abrão e Ló, aí então, o Senhor começa a mostrar a ele a terra. Antes disso, Abrão edifica um altar. Mas também ele morava em tendas. E o seu movimento é de um lugar a outro lugar. É como se ele vivesse uma vida como de qualquer outro beduíno. Então, ele montava sua tenda de um lugar e outro lugar. E nós nos lembramos que a sua primeira parada foi Siquém. E então, ele mudou suas tendas para Betel. E aí, ele mudou suas tendas para o Negebi. E aí, por causa da fome, ele se mudou para o Egito. Então, quando ele retorna do Egito, de volta à Terra Prometida, ele volta a parar em Betel, novamente. Isso simplesmente nos diz, de alguma forma, na primeira passada dele, em Betel, ele se desviou da vontade de Deus. Se ele estivesse na vontade de Deus, ainda que houvesse fome naquela terra, ele deveria permanecer na terra. Mas, mais uma vez, ele foi levado pela sua própria natureza. Quando ele estava diante da fome, imediatamente ele pensou em salvar-se a si mesmo. É claro que o lugar mais fácil para ele ir seria o Negebi. E ali, não era muito distante do Egito. Então, finalmente, ele chegou até o Egito. O Egito é um tal lugar. Da mesma forma que Gerar é um lugar desse também. Se você estiver ali naquele tipo de ambiente, você vai observar que a mesma história repete uma vez, outra vez e outra vez. Quando Abraão estava no Egito, ele tentou proteger-se. E disse que Sara era sua irmã. E sabe por causa disso? Ele ficou muito rico. Ele ficou rico porque ele apenas dizia uma mentira. Finalmente, ele foi repreendido por Faraó. Foi a tal vergonha. Abraão deveria ter sido um testemunho para o mundo. E agora ele recebe aquela repreensão do mundo. Ainda que tenha se tornado muito rico. E daí? O Deus deste mundo está pronto para te dar toda a riqueza. Enquanto ele garantir que você esteja distante da vontade de Deus. E nós vemos que o Egito foi aquele local onde Abraão foi envergonhado. Aqueles dias em que ele passou no Egito foram os dias de maior vergonha. Mas quando você olha para trás, Abraão se tornou rico porque ele esteve no Egito. Então, lá do Egito, ele obteve muita riqueza. Mas foi do Egito que ele trouxe Agar de volta para a terra. Prometido. Isso tudo aconteceu porque ele foi para o Egito. Mas finalmente, ele é trazido de volta para a terra. Onde você se desviou da vontade de Deus? Deus vai te voltar exatamente para aquele lugar. Se quem era a vontade de Deus? Betel também era a vontade de Deus. Se você não aprendeu as lições suficientemente lá em Betel, não importa aonde você for no mundo, você vai ter que voltar e se taca zero de novo. Você vai ter que voltar para o mesmo lugar. Betel significa casa de Deus. Na época de Abraão, era muito fácil para ele apreciar os ombros de Deus. Isso era Siquém. Mas quando ele estava em Betel, ele tinha um conhecimento. Ele sabia que Betel era a casa de Deus. Mas para ele, aquilo era apenas um nome. Para ele, era apenas mais uma estação. Mais uma parada. Mas ele não sabia que Deus tinha algo além para revelar a ele. Então, durante o seu tempo, para ele, aquilo tudo era um quebra-cabeça. Era um enigma. Mas quando chega a geração de Jacó, então aquele véu agora se abre. Então, agora, mais uma vez, Abraão retorna a Betel. Mas agora, ele tem que tratar, lidar com algo muito importante. Aquela riqueza, os bens todos que ele adquiriu no Egito. Não apenas ele ficou rico, mas também o seu sobrinho ficou rico. E agora, começou a haver disputa e briga naquela terra. E aquilo estava sendo ouvido pelo mundo. E a Bíblia, especificamente, menciona que os cananeus habitavam naquela terra. Todos sabemos que os cananeus estavam na terra. Mas é somente quando a Bíblia descreve a quarrel entre os cananeus de Abraham e os cananeus de Lot. Aquela disputa, aquela briga entre os vaqueiros, vamos dizer assim, de Lot e de Abraão. Aí, o Espírito Santo coloca ali uma frase, cuidadosamente. Os cananeus habitavam aquela terra. Imediatamente, Abraão disse a Lot, nós não temos que ficar disputando e brigando assim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mais tarde, nós sabemos. como Lot, ele se distanciou até chegar em Sodoma e Gomorra. Ele escolheu a melhor parte. Porque antes da destruição de Sodoma e Gomorra, a região do mar era como se fosse o jardim do Senhor. Também te fazia lembrar do Egito. No Egito, você tem o rio Niro que ele transborda nas duas margens. Mas na região do Marmoto, também você vai encontrar. Naquela época, você encontrava o rio Jordão que transbordava nas duas margens. E Lot escolheu aquela terra. Então, finalmente, eles se separam. Irmãos e irmãs, este é o significado de Bethel. Se você, de fato, quiser conhecer a casa de Deus, talvez hoje você saiba o que significa a casa de Deus. Você sabe que para que você pudesse apreciar a casa de Deus, primeiramente, você tem que crescer no Senhor. E anteriormente, você trazia Ló com você. Você acha que pelo fato de você estar tão idoso e você não ter filhos, um dia talvez Ló possa te ajudar. E Deus disse que saia da tua terra e da tua parentela. Sim, ele saiu da sua terra. Mas ele ainda trouxe Ló juntamente com ele. E o Senhor disse que saia da tua parentela. E ele trouxe seu pai juntamente com ele, seguiu seu pai até Aram. Qual o significado de Bethel? em Bethel é um local onde a obediência de Abraão finalmente estará plena, completa. No princípio, morando no país, pessoas e casas. Então, sair da casa e sair da terra e da parentela, ou seja, ele obedeceu apenas em um terço. Após a morte do seu pai, a sua obediência agora chega a dois terços. Mas, irmãos, somente quando ele abriu mão de Ló, somente quando ele deixou que a sua fraldinha se fosse, somente nesse momento ele estará pronto para a casa de Deus. Se não for assim, a casa de Deus para você será somente um slogan. A casa de Deus para você será apenas um slogan. Você simplesmente vai falar com a sua boca. se você tiver riqueza, se tiver bens, você vai achar que você talvez tenha condições até mesmo de melhorar a casa de Deus. Pense nisso. Abraão era rico e Ló também era muito rico. Ah, eles podiam fazer algo com a riqueza. Aí, então, a casa de Deus seria construída? Não, a casa de Deus nunca seria construída até que a sua obediência para com Deus seja completa. Até que a sua obediência para com Deus seja absoluta. É muito doloroso deixar o seu Ló ir. Deus tinha que desmamar Abraão de Ló. Não mais fraldinha. Agora você realmente cresce. A casa de Deus é para aqueles que são maduros. É por isso que nós temos que avançar e prosseguir em direção à maturidade. Então, após dizer adeus a Ló, pense nisso. Se você for para o sul ou para o norte se você está em Betel e for para o norte você vai dar as costas para Siquém novamente. Porque Siquém era o centro geográfico da terra. agora o Senhor diz a Abraão agora o Senhor está pronto a mostrar a Abraão aquela visão. Irmãos e irmãs, quando ainda temos Ló conosco e quando a nossa obediência ainda é parcial você ouviu falar algo a respeito da terra mas a sua visão ainda é tão estreita limitada você sabe que aquela porção ali de Siquém é a terra prometida mas você não tem a visão completa você não tem aquela visão mais geral você não tem a visão completa a visão plena e completa ela é derivada da obediência completa pelo fato da sua obediência ser parcial você vê a terra sim mas você vê apenas uma parte dessa terra irmãos e irmãs irmão, hoje quanto você sabe a respeito das riquezas insondáveis de Cristo você vê algo mas um dia você vai ter que deixar Ló ir quando você se despedir de Ló quando você passar por aquele processo de desmamamento a dor vai estar ali mas irmãos e irmãs de alguma forma o Senhor vai abrir os seus olhos você verá algo que você nunca viu antes com Ló você se sente muito mais seguro em alguma circunstância qualquer Ló poderia te ajudar agora naquele ponto você perdeu tudo aquilo em que você poderia contar quando você está só com Deus aí o Senhor diz ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul para o oriente e para o ocidente porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre antes disso ele havia ouvido falar a respeito da terra no início da sua jornada ele sabia que Deus daria a ele uma terra e que ele herdaria aquela terra mas irmãos ele apenas ouviu a respeito de alguma coisa mas pela primeira vez ele consegue ver o propósito eterno de Deus porque aquela terra que ele vê vai ter que assumir a posição de todo o mundo toda a terra de tal forma que ali a vontade de Deus seria cumprida com a terra na sua forma original o desejo de Deus era que se Adão de Faça tivesse comido da árvore da vida e finalmente quando aquela vida se expandisse e enchesse a terra sujeitasse a terra finalmente a vontade de Deus teria sido alcançada mas infelizmente o homem caiu de maneira terrível então Deus escolheu Abraão para tomar o lugar de Adão e agora Deus escolhe essa porção da terra você vê para poder alcançar ali aquilo que ele nunca conseguiu alcançar com Adão com Adão o comando foi multiplique e enche a terra a mesma coisa quando Deus falou com Abraão eu darei a ti e a tua descendência para sempre e em seguida Deus promete farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a tua descendência o que significa isso? Multiplicai-vos e enchei a terra então essa terra ela vai assumir o lugar de toda a terra finalmente Deus alcançaria o que ele desejava então essa terra não é para que você apenas a veja então o Senhor diz levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu tá darei se fosse algo apenas para você ver não é real vai se tornar apenas um sonho que nunca se realizou levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura porque eu tá darei dali pra frente cada passo de Abraão era regulado ajustado por Deus de acordo com aquele planejamento somente quando ele levantou-se e percorreu essa terra no seu comprimento e na sua largura é só nessa hora que você possuirá eu estou dando a você como tua herança você vê isso nada é mais claro do que essa passagem sabemos que Abraão e a terra estão no centro da vontade de Deus aí nós vemos como Abraão de fato obedeceu esse mandamento então no versículo 18 e Abraão mudando as suas tendas foi habitar nos cavalhais de Manri que estão junto a Hebron e a Bíblia diz e Abraão mudando as suas tendas ou seja Abraão mudou as suas tendas de acordo com alguma coisa anteriormente ele se mudou de Siquem para Betel quando ele descobriu quão difícil era habitar aquela terra ele escolhia a porção aquela região mais fácil ele foi para o Negev quando chegou no Negev se você chegar à terra dos filisteus era uma planície quando você semeia ali você vai habitar toda a colheita a vida é muito mais fácil mas aí vem outra prova para Abraão finalmente ele foi até o Egito então irmãos e irmãs vocês percebem naquela época Abraão movia suas tendas mas não era segundo a vontade de Deus tampouco segundo o plano de Deus mas após Abraão ter tido aquela visão aí Deus fala com ele levanta te percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura em outras palavras de Dan a Perseba não é o seu caminho mas é o caminho de Deus você não pode mover as suas tendas simplesmente de acordo com o seu instinto se você for um beduíno você vai ter algum tipo de instinto com você você sempre vai seguir aonde tem pastagens ou seja é o ambiente e a necessidade que determinam seus passos mas dali pra frente não seria mais o caso irmãos e irmãs de uma maneira maravilhosa ele moveu as suas tendas de um lugar para outro lugar e agora ele chega a um lugar que se chama Hebron que significa comunhão e agora ele aprende a ter uma comunhão maravilhosa com o Senhor ainda nessa região montanhosa cheia de dificuldades ainda que muitos gigantes habitassem naquela terra mas Abraão ele teve condição de fazer com que aqueles gigantes se tornassem a sua comida da mesma forma como Caleb fez daqueles gigantes o seu pão dessa forma Abraão cresceu algumas vezes quando você ora você cresce você estuda a palavra você cresce porque você ainda assim não cresce o suficiente porque toda vez quando você se encontra com um gigante você se sente acabado e está debaixo do seu inimigo e você se torna deprimido então irmãos e irmãs você se sente derrotado mas irmãos todos aqueles inimigos que querem te devorar de fato eles tem que se tornar na comida que você vai comer vocês veem esse era o segredo de Caleb e também era o segredo de Abraão você entende agora de Siquem para Betel e agora Hebron esse é um caminho de crescimento quando você alcança Betel você já disse adeus a Ló mas também ali em Betel o Senhor abre os seus olhos foi a primeira vez que Abraão recebeu aquela visão da terra se de fato você conseguiu ver você será como um apóstolo Paulo quando ele disse eu nunca fui desobediente a visão celestial ver ou ter a visão é uma coisa mas obedecer a visão é uma outra coisa então o primeiro passo na obediência ele moveu as suas tendas para Hebron e ali ele aprendeu a ter aquela comunhão maravilhosa com o Senhor ainda estando circundado por todas as dificuldades ele sabia que aquele ambiente estava prestes a devorá-lo prestes a destruí-lo mas graças ao Senhor aquelas dificuldades se tornaram o seu alimento e dessa forma ele cresceu ainda mais em Betel ele foi desmamado de Ló mas um passo além quando você dá a Deus a Ló de alguma forma aquela dor da separação mas o que é a comunhão? o gozo da união quando você diz adeus para o mundo você vai esperar aquela doçura de comunhão entre você e o Pai meus irmãos e irmãs você tem Siquem? você tem Betel? você tem Hebron? mas graças ao Senhor enquanto ele obedecia o Senhor aí o Senhor vai conduzi-lo se você for responsável por cada passo em obediência que você der você não tem que se preocupar como é que você vai andar de Dan até Beersheba no caso de Abraão de Siquem Betel até chegar em Hebron se ele tivesse viajado mais para o Sul ele chegaria em Beersheba mas a Bíblia diz de Dan a Beersheba ou seja você vai percorcer a terra no seu comprimento e na sua largura então se ele quisesse de fato obedecer a vontade de Deus então isso tem que se tornar sua experiência Siquem? o ombro de Deus Betel? a casa de Deus Hebron? a comunhão com Deus tudo se torna real para ele mas irmãos e irmãs não é suficiente se de fato você habitar em Hebron se você de fato tiver uma comunhão maravilhosa com o Senhor então quando você ler o capítulo 14 algo acontece e o que foi que aconteceu? eu vou tentar simplificar resumir eu sei que você conhece essa história eu temo que muitas vezes pelo fato de você talvez achar muito complicado você simplesmente passa por cima no capítulo 14 quando Abraão estava em Hebron então algo acontece houve aquela guerra aquela batalha entre os quatro reis e os cinco reis que aconteceu próximo ao mar morto porque aconteceu essa batalha de uma escala internacional essa é a primeira guerra mundial mencionada na Bíblia foi internacional não foi uma guerra local aqueles quatro reis que vieram do outro lado do Eufrates o rei da China de Ur dos Caldeus e o rei de Elan que veio da Pérsia todos esses reis estavam do outro lado do Eufrates e agora eles lutam aquela batalha contra os cinco reis que habitavam a região do mar morto porque tiveram essa guerra porque aqueles quatro reis eles serviam aos quatro reis por doze anos primeiro vamos nos perguntar porque eles tiveram tal guerra deve ter havido uma boa razão para que aqueles quatro reis pudessem vir lá da lenda do Eufrates para poder guerrear aqui e a Bíblia nos dá uma dica o vale de Sedin era cheio de betume então após um vulcão ou um terremoto havia algum tipo de substância que ficava ali na superfície do mar morto de fato aquilo ali é simplesmente o petróleo na sua forma crua numa forma um pouquinho diferente normalmente as pessoas utilizavam esse betume para poder pavimentar estradas mas por que então houve esse confronto entre esses exércitos a dica que vem desse versículo bíblico é muito importante você sabe que os egípcios você lembra que os egípcios eles precisavam de mumificar os seus faraós então naquele processo de mumificação eles tinham que utilizar esse tipo de química de substância química então qualquer um que conquistasse a região do mar morto eles seriam os donos desse tipo de substância química se você conseguisse vender aquilo para os egípcios você ficaria rico então naquela época quando aquelas pessoas falavam de negócios não era apenas algo local então quando eles sentiam cheirinho do dinheiro daquilo que estava lá no mar morto então aqueles quatro reis estavam dispostos a viajarem até a região do mar morto e realmente sujeitaram aquela região dominá-la por doze anos infelizmente aqueles cinco reis se rebelaram é claro que aqueles exércitos agora tem que vir do outro lado do Eufrates no capítulo 14 é muito interessante pelo fato de ter muitos nomes de lugares aqui e pelo fato de você não ter familiaridade com esses nomes não significa nada para você mas vou tentar explicar sem entrar em detalhes de outra forma nós vamos gastar muito tempo nesse capítulo então esses exércitos que vêm além do Eufrates quando eles passaram por Damasco eles tentaram criar um caminho e esse caminho essa rodovia era para fins militares e comerciais então quando eles prosseguiram eles definitivamente passaram na região de Bazan e tinha muitos gigantes ali de acordo com a Bíblia essas pessoas eram chamadas refidins de alguma forma eles foram conquistados aqui você vai encontrar um nome que é muito estranho para você na realidade é uma cidade gêmea da capital de Bazan eles conquistaram e venceram os inimigos e eles sumiram barreram daqueles gigantes da face da terra então aqueles exércitos eram exércitos constantemente vitoriosos não apenas isso quando eles passaram pelo monte de Gileade e Gileade está naquela região das montanhas transjordânicas e eles conquistaram as pessoas ali também e quando chegaram à terra de Moab a mesma coisa e finalmente eles chegam em Edom a mesma coisa e eles vieram conquistando todos os inimigos até chegarem no mar vermelho estão percebendo então do mar morto até o mar vermelho até chegar no mar vermelho e aí eles voltam e voltam para o mar morto e chegam até Engedi você vai ver alguns nomes ali que você não vai reconhecer mas se você ler a Bíblia você vai descobrir que esse nome se refere a Engedi quando eles chegam em Engedi agora então aqueles quatro reis e os cinco reis eles travam a batalha porque a Bíblia descreve isso simplesmente nos diz esses quatro reis eles eram do outro lado do Eufrates e de fato eles prepararam o seu caminho ao conquistar os seus inimigos desde Damasco até alcançar o mar vermelho então este caminho que eles criaram e esse caminho essa rodovia tem um nome para esse caminho é chamado a rodovia do rei e mais tarde o povo de Israel quis pegar emprestado essa rodovia dos sedomitas também dos moabitas e eles recusaram irmãos onde é que fica essa rodovia real rodovia do rei e essa rodovia ela foi construída por aqueles reis que vieram lá do leste por aqueles quatro reis quando eles conquistaram o inimigo eles construíram aquele caminho então se tornou o caminho do rei então era um caminho uma rodovia militar mas também comercial então vocês veem é muito interessante aquele caminho existiu por causa da vitória que os quatro reis alcançaram por que eu menciono isso? para que vocês tenham uma noção de quão poderosos eram esses quatro reis e finalmente quando aquela batalha foi travada aqueles cinco reis foram derrotados e então Ló foi levado cativo então naquele momento alguém escapuliu e foi lá avisar para Abraão para dizer a Abraão as más notícias Ló estava entre aqueles que estavam cativos lembre-se é a primeira vez na Bíblia que Abraão é referido como sendo um hebreu nunca antes então reportaram a Abraão o hebreu sabe por que? porque hebreu significa aquele que cruzou o rio Abraão foi o primeiro a ter cruzado o rio Eufrates ele foi o primeiro hebreu e por isso todos os descendentes de Abraão são hebreus vocês veem isso? qual eram as más notícias? o seu sobrinho estava entre aqueles que foram levados cativos irmãos quando isso aconteceu ele vai testar de fato para saber se aquela pessoa estava em comunhão com Deus ou não Abraão e Ló eles eram unidos na própria carne sabe que carne? ele sentiu dor ele sentia alegria isso é Abraão ele ainda se lembra o quanto Ló o havia magoado profundamente era de fato uma atitude muito elegante Abraão falar para Ló você escolhe primeiro mas de acordo com o hábito oriental há uma ordem qualquer escolha onde houvesse uma pessoa mais velha e uma mais nova o mais jovem sempre deveria deixar o mais velho escolher primeiro essa era a ordem você vê isso? se você compreender o pano de fundo disso aqui Abraão foi tão um gentleman tão gentil a permitir que Ló escolhesse primeiro mas se esse jovem Ló fosse muito bem treinado educado se ele fosse bem civilizado ele tinha que recusar a oferta de Abraão ele tinha que deixar que o seu tio escolhesse primeiro e ele foi em frente e obteve a melhor parte irmãos e irmãs Abraão é um homem de sangue e carne algumas vezes ele sentia dor algumas vezes ele segurava e continha todo o sentimento em si mesmo e agora ele foi induzido aí ele recebeu a notícia o teu sobrinho foi levado cativo como é que normalmente você reagiria a uma situação como essa? aí você vê essa é a consequência se ele nunca tivesse mudado suas tentas até chegar em Sodoma e Gomorra você não quis fazer isso agora aprenda a lição irmãos e irmãs e aqui eles vieram além do Riofrates e o Ló seguiu seu tio seguiu seu tio sem ter visão Ló representa os cristãos que não tem visão o pai tem os tios tem visão eles simplesmente seguem os tios e os pais simplesmente eles se juntam a multidão irmãos e irmãos como você acha que Abraão se sentia a respeito de Ló a menos que ele tenha aprendido aquela lição amarga ele nunca cresceria mas graças ao Senhor naquele momento Abraão estava em Hebron ele sempre estava em comunhão maravilhosa com os céus ainda que ele se sentisse dolorido na sua própria carne e quisesse dar uma lição em Ló ele não fez nada Deus estava fazendo aquilo meus irmãos e irmãs pense nisso mas pelo fato de Abraão ser um homem que tinha uma comunhão maravilhosa com seu Senhor ele não pensou duas vezes ele reuniu 318 homens treinados e ele então perseguiu aquele inimigo e ele se esqueceu que aqueles exércitos eram os exércitos que eram sempre vitoriosos e aqueles exércitos eles eram tão poderosos que construíram aquela rodovia real e esses exércitos vieram além do Eufrates um deles está envolvido com a Babilônia o outro está envolvido com a Pérsia quem que é você Abraão Abraão nem calculou o custo você não conhece seu inimigo você nem conhece a si mesmo você acha que com apenas 318 homens você vai vencer o inimigo mas irmãos e irmãs esse tipo de dificuldade nem passou pela cabeça Abraão ele nem sentou para calcular ele nem tão pouco ficou sobrepujado com o quão poderoso era aquele exército o amor pelo seu irmão era tão grande que ele até mesmo nem calculou o custo ele ele só tinha um pensamento eu tenho que resgatar meu irmão ainda que ele tenha me magoado profundamente eu quero o bem dele eu quero perseguir o inimigo irmãos e irmãs agora se você ler a sua Bíblia ele perseguiu aquele inimigo até chegar em Dan irmãos e irmãs ele não sabia como ir de Dan a Beersheba no seu dicionário irmãos de acordo com sua própria natureza de Siquem a Betel Hebron então naturalmente seguindo esse trajeto o próximo seria Beersheba Deus disse não antes de você ir a Beersheba o percurso tem que ser de Dan a Beersheba esse é o propósito de Deus para que você possa experimentar as riquezas insondáveis de Cristo se diz como Abrão não sabia como ele sabia simplesmente como amar o seu irmão ainda que seu irmão tivesse pecado contra ele ainda que seu irmão tenha pecado contra Deus e tenha caído na mão disciplinar de Deus porque você não deixa ele ali deixa ele aprender irmãos e irmãs a mão disciplinar de Deus está na mão de Deus isso é um assunto de Deus não é seu o que compete a você é amar o seu irmão que te magoou profundamente e aí então você vai esquecer de si mesmo você vai perseguir o inimigo você nem mesmo senta para poder calcular se você sentar para fazer as contas você nunca se envolverá com tal batalha nunca irmãos e irmãs então depois quando Abrão chega a Hebrão aí o Senhor aparece a ele não temas Abrão então quando no início ele estava perseguindo os inimigos ele não sentiu qualquer medo mas agora quando ele chega a Hebrão aí ele começa a fazer as contas aí então você tenta trazer o equilíbrio ali aí ele ficou tremendo de medo ele havia feito algo muito além da sua capacidade foi por isso que Deus teve dizer a Abrão não temas ele estava ali congelado de medo porque porque ele ousou desafiar aquele exército que era constantemente vencedor é como se ele estivesse tentando quebrar uma rocha com um ovo você sabe qual que é o resultado é claro que seria difícil aquele ovo faz-se se pedaçar sempre é o ovo que se quebra nunca rocha mas algum milagre aconteceu quando ele lançou o ovo contra aquela rocha aquela rocha se despedaçou e aí ele pega Ló de volta no seu caminho de volta para casa e aí ele passa em Jerusalém havia ali o rei de Salém o nome dele era Melquisedeque e ele se encontra com Abraão porque ele se encontra com Abraão? porque Abraão havia estado envolvido com uma batalha e ele havia vencido aquela batalha mas ele precisava de Melquisedeque para explicar a ele o que havia acontecido qual foi a explicação de Melquisedeque? bendito, versículo 20 e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos irmãos e irmãs como foi que Abraão ganhou aquela vitória? porque foi o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos pense nisso qual foi o significado dessa guerra? falando de um ponto de vista superficial talvez tenha sido por causa da substância química lá do Mar Morto mas espiritualmente há uma razão porque Abraão foi descrito como um hebreu ele foi o primeiro a cruzar o rio Eufrates ele foi a primeira pessoa do reino das trevas que saiu das garras de Satanás irmãos e irmãs você acha que o inimigo de Deus ia permitir que Abraão se escapulisse assim tão fácil? sim você cruzou o rio Eufrates mas lembre-se como é que você pode garantir que você não retornará de volta ao outro lado do Eufrates? quando Ló foi levado cativo é claro que Ló teria sido levado para o outro lado do Eufrates novamente Ló não tinha visão e era lá que ele pertencia mas irmãos lembre-se Ló era apenas uma isca é claro que o propósito final dos inimigos não era levar apenas Ló para o outro lado mas pelo fato de Abraão amar a Ló tanto você pode imaginar que naquela batalha eu creio que Abraão estava disposto a perseguir aqueles inimigos até cruzar o Eufrates e quando isso acontecesse então o plano do inimigo aquilo que ele tinha ardilosamente arquitetado teria sido cumprido plenamente irmãos esse confronto é um confronto espiritual é Babilônia contra Jerusalém quando você tem um exército em Babilônia o exército persa olhando externamente é só Babilônia mas o que é Babilônia? era onde Abraão pertencia essa guerra então se Abraão tivesse perseguido aqueles exércitos indo atrás do seu sobrinho até cruzar o Rio Frates do sentido contrário isso seria o fim do Hebreu irmãos quando você estuda a palavra quão perigoso é quando nós falamos das riquezas insandáveis de Cristo quando nós falamos de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais aonde está a batalha? está nos lugares celestiais quando você experimenta as riquezas insandáveis de Cristo imediatamente você vai estar num terreno perigoso então irmãos e irmãs agora Deus tem que interferir você vê isso? de acordo com essa equação natural se você lançar arremessar um ovo contra uma rocha o ovo vai se despedaçar então não apenas Ló teria sido levado para o outro lado do Rio mas Abraão também e aí o inimigo celebraria a vitória mas irmãos e irmãs lembrem-se do ponto de vista superficial era uma batalha entre quatro reis e cinco reis mas agora é o rei de Salém que explicará tudo a Abraão agora irmãos e irmãs agora Abraão começa a compreender esse confronto era o confronto entre Babilônia e Jerusalém se você tomar o lado da Babilônia significa que você está tomando o lado do inimigo mas se você toma o lado de Jerusalém você está tomando o lado de Deus agora irmãos se Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos a qual lado você pertence claro que é Jerusalém então irmãos a primeira vez foi a primeira vez que os olhos de Abraão se abriram ele começou a entender que Jerusalém estava na vontade de Deus foi o primeiro confronto entre Babilônia e Jerusalém você lê que em Gênesis é o último confronto você vai ler em Apocalipse caiu Babilônia caiu Babilônia e aí a nova Jerusalém desce do céu então irmãos e irmãs agora você entende como Abraão está ligado a Jerusalém e não é de se adivinar que daquele ponto em diante ele ainda habitava em tendas mas algo muito interessante ele aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor de Jerusalém agora irmãos ele estava aguardando aquela cidade que tem fundamentos então lembre-se onde foi que ele teve a visão de Jerusalém quando ele estava em Hebron então pela liderança de Deus inconscientemente ele persegue aqueles inimigos até chegar em Dan e agora irmãos de Dan de Dan claro que de volta a Siquem Betel agora passando por Jerusalém aí ele volta para Hebron e mais tarde finalmente ele conclui a sua jornada em Berseba foi dessa forma que ele experimentou as riquezas insondáveis agora você pode traduzir toda a vida de Abraão na sua história pessoal irmãos e irmãs quando realmente você experimenta de Dan a Berseba quando você vê a bondade e a beleza da terra você só vê parte da vontade de Deus sim você tem que sentir a terra você tem que encher a terra mas como? você tem que começar do centro e ir em direção a circunferência onde você começa? você tem que começar no jardim do Éden você tem início no trono de Deus você tem que experimentar a unção do Espírito Santo então irmãos e irmãs dali a vida vai crescer verticalmente então o jardim do Éden ela se torna uma cidade-jardim isso é Jerusalém a nova Jerusalém vocês percebem no capítulo 2 de Gênesis o jardim do Éden é bidimensional lá em Apocalipse 22 o jardim é tridimensional o que significa isso? a vida cresceu verticalmente da terra ao céu e por causa disso a vida começa a se expandir encher a terra você prega o Evangelho para todo mundo então irmãos e irmãs a vida nunca poderá se expandir horizontalmente a não ser que você cresça verticalmente então você vê isso se você observar toda a terra o mundo se você souber que tem que encher a terra com vida como? o caminho e o propósito de Deus é o jardim e esse jardim ele vai crescer até ser Jerusalém então irmãos vocês veem na terra então se aquela terra representa todo o mundo toda a terra mas por que você vê Jerusalém porque você vê a cidade com fundamento não se esqueça o que ele viu não foi apenas a vontade de Deus que ele viu mas também o caminho os caminhos de Deus do centro para a circunferência a partir do crescimento vertical até a expansão horizontal isso é apenas o caso infelizmente hoje as pessoas tentam edificar impérios eles querem as mega igrejas você não precisa nem preocupar que a mega igreja vai existir se de fato o Senhor conseguiu obter pessoas que são mega ricas com o apoio de mega igrejas com o dinheiro dos mega ricos as mega igrejas vão crescer para todo lado mas você sabe a vontade de Deus mas você não sabe o caminho de Deus o caminho o crescimento espiritual sempre inicialmente é vertical depois horizontal ainda que você tenha os bens e a riqueza de todo o mundo você nunca vai conseguir comprar o crescimento vertical de Deus quando você cresce horizontalmente você sempre estará sobre essa terra mas lembre-se qual é a igreja qual é o testemunho sempre o crescimento vertical então graças ao Senhor se você olhar para a terra sim o Senhor vai permitir que você veja o Jardim do Éden se você experimentar de Dan a Beersheba certamente Deus irá revelar a você Jerusalém o outro nome para Jerusalém é Sião alguns me perguntaram porque você nunca falou de Sião sim eu falei de Sião mas onde é que está o Monte Sião parte do Monte Moriá é a parte mais humilde como se aquele monte quase que beijasse o vale é a menor das montanhas ali em Jerusalém mas lembre-se irmãos e irmãs é ali que é a base o ponto de crescimento inicial de Jerusalém Jerusalém cresceu a partir daquele lugar pequenino que é o Monte Sião irmãos e irmãs graças ao Senhor Sião representa o princípio dos vencedores somente através ou por meio dos vencedores quando eles experimentam o céu na terra quando a vida deles cresce verticalmente graças ao Senhor não apenas obtemos o jardim bidimensional mas também o tridimensional aí sim a vida começa a expandir então vocês veem irmãos logo após Abraão experimentar de Dan a Berceba desculpa não é até Berceba ainda não de Dan até Hebron graças ao Senhor Deus é como se encaixasse ali uma visão muito importante dali pra frente Abraão habitaria em tendas mas com uma esperança maravilhosa ele estava aguardando aquela cidade que tem fundamento lembre-se ele não está sonhando alguns aí sonham o tempo todo ah eu estou habitando numa tenda ah um dia eu espero ser um milionário sim você está sonhando irmão sim Abraão habitava em tendas indo de um lugar para outro ele estava cansado de ficar vagando ele queria se estabelecer e ele estava buscando aquela cidade que tem fundamento mas irmãos lembre-se ele não era um sonho pra ele era realidade aquele sonho aconteceria por que? a Bíblia diz porque foi Deus quem deu e quem edificou aquele sonho é Deus quem faria essas coisas se tornarem realidade ainda que tivesse sentado numa tenda ao mesmo tempo Deus estava edificando Jerusalém ele é o arquiteto e ele é o construtor onde é que está o material graças ao Senhor agora Abraão foi o primeiro material você está sonhando certo? você tem uma visão certo? você vê Jerusalém certo? mas onde é que está Jerusalém? Jerusalém tem que ser edificada por Deus antes de Jerusalém ser edificada Abraão aquele que vê Jerusalém tem que ser o primeiro material então vocês veem irmãos depois então de Abraão retornar daquela campo de batalha e agora nós vemos a terra Abraão então experimenta de Dan a Becerba e aí ele vê o paraíso ali na terra que é Jerusalém mas para ele era apenas uma visão mas irmãos exatamente como no princípio a terra era apenas uma visão e agora ele está experimentando a terra a mesma forma Jerusalém é apenas uma visão graças ao Senhor agora ele vai experimentá-la então até agora tudo aquilo que Deus tinha permitido que ele visse era a terra então se você prosseguir lendo quem herdará aquela terra não era Eliezer que veio lá de Damasco não era o que ele serve de Abraão você vê por essa razão Deus então faz com que Abraão saia da sua tenda você consegue contar as estrelas do céu os seus descendentes serão mais numerosos do que ele Eliezer não é esse descendente então Ismael também não é o descendente ainda que Abraão tenha dito ainda que Ismael viva sob a tua bênção versículo 18 capítulo 17 versículo 19 de fato Sarah tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac estabelecerei com ele a minha aliança a aliança perpétua para a tua descendência versículo 19 capítulo 17 aí você se lembra daquela história quando um servo de Abraão vai obter uma esposa para Isaac Rebeca nunca tinha visto Isaac da mesma forma que nós nunca vimos o nosso Senhor com os nossos olhos mas aquele servo mais antigo da casa tipifica o Espírito Santo ainda que Rebeca nunca tivesse visto Isaac com seus olhos mas aqui está o testemunho daquele servo antigo o meu mestre deu toda a sua herança para Isaac ele é o herdeiro da terra irmãos e irmãs Isaac sempre tipifica Cristo pense nisso quando Deus diz a Abraão toma o teu filho o teu único filho como é que pode ser isso? que antes de Isaac Abraão teve Ismael então depois de Ismael ainda teve outros como Midian outros filhos outros filhos de Abraão irmãos é muito claro somente Isaac é a semente que deveria herdar a terra irmãos e irmãs Jesus é o filho inigente de Deus ele é o criador do universo do princípio de acordo com Hebreus lembre-se Deus o fez herdeiro de todas as coisas é por isso ele criou Adão e Deus queria colocar tudo sobre os pés de Adão quando Adão estivesse aos pés de Cristo agora irmãos quem herdará toda a terra? claro que é Cristo então vocês veem irmãos por meio desse quadro tão simples você pode então voltar aos dois primeiros capítulos de Gênesis mas de qualquer forma a história prossegue nós não temos tempo de entrar nos detalhes finalmente então você sabe que Isaac nasceu antes de Isaac nascer Abrão então se mudou para a região do Negev e algo interessante aconteceu quando ele viveu entre os filisteus foi ali que seu filho nasceu provavelmente Isaac nasceu na região do Negev aonde exatamente na região do Negev foi nós não sabemos que a Bíblia não detalha isso quando você olha para o Negev é como se tivesse batido uma foto com uma câmera desfocada qual que é o significado de Negev? de alguma forma Deus agora coloca tudo em foco gradualmente quando ele fala do Negev finalmente um lugar vai ser indicado e vai ficar muito claro e esse lugar é Beersheba agora você entende de Dan a Beersheba de acordo com Abrão ele não sabia muito ele simplesmente viajava pelo Negev ele não tinha foco ele não sabia melhor disso mas gradualmente Deus vai orientar os seus passos e vai conduzir gradualmente até Beersheba de novo isso é feito do Senhor isso tudo aconteceu após o nascimento do seu filho então um dia Abimelec e seus comandantes vieram visitar Abrão ele disse para Abrão vamos fazer um tratado de tal forma que você não vai nos fazer mal nós também não faremos mal a você pense nisso entre esses dois lados é exatamente como o lilo é exatamente como o lírio e os espinhos somente os espinhos podem ferir o lírio um lírio nunca pode ferir um espinho então agora o espinho quer fazer um tratado com o lírio foi isso que aconteceu então Abraão toma sete cordeiros novos quando Abimelec aceita aqueles sete cordeiros das mãos de Abraão por causa disso Abraão pode então cavar um poço então pelo fato de ele poder cavar aquele poço aquele poço se tornará uma testemunha aquilo representava então o tratado entre o espinho e o lírio e esse lugar então foi chamado Beersheba ali está o início de Beersheba ali que Beersheba nasceu antes disso Abraão não tinha qualquer foco exatamente como muitos de nós nós vivemos uma vida cristã assim em geral nós não temos um foco nós temos uma ideia do que é de Dante até Beersheba mas de alguma forma estamos aqui vagueando no Negebi mas graças ao Senhor finalmente Abraão foi encantoado ali em Beersheba irmãos eu já mencionei Beersheba está muito próximo da fronteira com Saara como é que você vai viver ali? é muito interessante então nós sabemos que Abraão fez duas coisas ali mas essas duas coisas nós podemos com elas definir esse lugar Beersheba então irmãos como é que você pode solidificar esse lugar? mais tarde quando você vê quando Abraão cresceu e cresceu e cresceu ele vai crescer em direção a esse lugar e é muito interessante mas primeiro vamos ver o que aconteceu com Abraão lá em Beersheba ele está fazendo duas coisas primeiro ele plantou uma tamargueira então ali ele invoca o nome do Senhor ali são duas coisas um ele plantou uma árvore a segunda coisa é oração ele invocou o nome do Senhor isso é Beersheba se você falar de Dan Beersheba como é que você vai conseguir viver na borda do Saara? você tem que plantar uma árvore uma tamargueira e também não tem qualquer outra forma a não ser orar é assim que você vive a vida em Beersheba agora essa se torna característica de Beersheba não apenas para Abraão mas também para Isaac mas também para Jacó é muito interessante quando você vê a maturidade dessas três pessoas se nós pudéssemos indicar um único lugar onde os três alcançaram a maturidade com Abraão foi Beersheba com Isaac foi Beersheba e com Jacó também foi Beersheba de Dan até Beersheba em outras palavras nós crescemos em direção à maturidade quando nós estudamos a palavra nós temos que tomar muito cuidado agora nós estamos na primeira geração a primeira geração está em Beersheba a tamargueira e ele invocou o nome do Senhor porque uma tamargueira é muito quente lá mesmo cedo de manhã já é muito quente alguns de nós visitamos esse lugar é a Bíblia descreve esse lugar como um lugar seco você não acha água ali você não encontra nenhuma árvore grande ali então irmãos e irmãs isso é o Negev como é que você vai viver num lugar assim aí está muito interessante Abraão plantou uma tamargueira o que é uma tamargueira tamargueira é muito interessante a tamargueira tem folhas as folhas da tamargueira elas não são largas como uma árvore comum mas elas são como se fossem pequenas lancetas é claro que você tem folhas ali também vamos supor que Abraão estivesse debaixo daquela árvore pelo fato da tamargueira pelo fato do ramo da tamargueira é ser muito salgado você vai observar que tem acúmulo de sal naqueles ramos pelo fato de ser muito quente você tem que aguardar o pôr do sol quando o sol se põe o ar se esfria quando a temperatura cai o suficiente então a umidade do ar tenta buscar um certo núcleo pelo fato dessa árvore lançar pequenas partículas de sal à meia noite então as gotas de água vão se formar ali por causa da temperatura baixa do ar então toda a árvore agora vai ficar cheia de pequenas gotas de água vamos supor que Abraão acordasse a primeira impressão que ele teria é como se ele visse estrelas no céu cada pequena gotinha de água daquela como se fosse uma estrela no céu aí quando o sol realmente nascesse aquele líquido então se evapora durante esse processo então traz um certo frescor para aquele que estiver debaixo dessa árvore irmãos e irmãs esse é o testemunho de Abraão de acordo com o nosso Senhor nós somos o sal da terra agora você entende o significado do sal eu vou te dar dois motivos primeiro hoje nós falamos de chuva de alguma forma nós sabemos que a água que está nas nuvens tem que estar reunida em algumas partículas então no início os cientistas pensaram que era uma água que estava na nuvem então no início os cientistas achavam que era algum tipo de poeira que estava flutuando aí nas nuvens se fosse assim pelo fato do núcleo ser muito pequenininho também aquela gotinha seria muito pequenininha antes que essa gotinha chegasse ao chão já teria evaporado você nunca teria chuva dessa forma mas por que temos chuva é para poder lavar toda a poluição dessa terra sabe por que? aí os cientistas começaram a descobrir ah essa é a razão quando você tem uma tempestade quando Deus envia uma tempestade principalmente quando o vento sopra sobre o mar a água do mar quando o vento sopra sobre o mar vai trazer as partículas de sal e essas partículas de sal são grandes o suficiente agora aquelas gotinhas de água podem circundar essa partícula de sal e ela é grande o suficiente é por isso que hoje nós temos chuvas e bênçãos irmãos e irmãs nós somos o sal da terra como esse mundo poderá ser lavado da sua poluição agora você entende porque Deus permite que tantas coisas ocorram na nossa vida algumas vezes você não entende mas pelo seu vento ele nos ergue do nível do mar até os lugares celestiais e ali nós nos tornamos a chuva para o mundo essa é uma ilustração uma outra ilustração a Tamargueira vocês veem irmãos e irmãs sim quando você passa por uma noite fria é a obra da cruz o Senhor fez algo que somente você pode entender você sempre pergunta por que por que eu se você de fato fizer algumas contas a probabilidade de isso acontecer era quase zero mas aquilo aconteceu exatamente com você e comigo irmãos e irmãs é como se fosse uma tempestade é como se fosse aquele clima frio no deserto quando você passa por uma noite fria é porque você é o sal da terra de alguma forma Deus está operando em nós aí então forma-se aquela gota líquida então qualquer daquelas pessoas que estiver sob as nossas asas irmãos e irmãs você tem que convidar muitas pessoas seus colegas de escola de escritório para estar debaixo da sua sombra e diga para eles esse mundo é um mundo seco e terrível mas por causa da sua experiência secreta com o Senhor somente Deus pode remover as suas lágrimas irmãos e irmãs a lição que aprendemos algumas vezes você não sabe nem explicar mas inconscientemente qualquer um que se aproximar de você qualquer um que estiver debaixo da sua árvore eles vão receber aquele frescor irmãos e irmãs essa é a nossa missão essa é a missão de Abraão agora esse é um bom momento de explicar algo se você estudar a path de Petro e o ai o ? Obrigado.